Oi gente, boa tarde! Pra quem não me conhece, eu sou a Thaelen, filha da Thaís. E hoje eu vim aqui só pra fazer o comecinho do vídeo, enquanto a minha mãe tá dando mamar pro meu irmãozinho Théo. Hoje a gente veio aqui pra dar uma limpada nesse cantinho, porque pra minha mãe poder trabalhar aqui, a gente precisou comprar uma tenda mosquiteiro pra eu ficar com o bebê enquanto ela trabalha, porque aqui tem muito mosquito. Então a gente vai pôr nesse cantinho aqui, já começou a limpeza, tá aqui um pouco das coisas que tirou. E eu vou ficar aqui nesse cantinho com o Théo, enquanto ela trabalha. E eu só vim aqui mostrar pra vocês como tá o antes, e depois a minha mãe vem mostrar como ficou o depois. Como eu falei, vai limpar todo esse canto aqui, e vai também arrancar esse pé de mexerica aqui. ele não foi pra frente, não desenvolveu, então vai arrancar ele e planta em outro lugar. E também vai arrancar toda essa moita de babosa, pra dar mais espaço. Arrancou o pé de mexerica, gente, e a moita de babosa também. A moita de babosa vai toda pro lixo, dá uma dó, né, gente? Mas já tava virando praga aqui, e tem mais moita de babosa aqui pelo recanto, então essa aqui vai pro lixo. E o pé de mexerica arrancou também, mas não saiu com o terrão, então acredito que não vai pegar. Mas minha mãe vai tentar plantar mesmo assim. Oi, gente, cheguei, cheguei. Estava amamentando o nosso bebezinho, o Theo, e minha filha tava aí fazendo o vídeo. Vocês viram que gracinha, gente? Ela leva jeito, né? Amei os vídeos dela, amei. E o marido tá empolgado ali, ó. Era pra limpar aqui debaixo do logão, pra colocar a tenda, a tenda mosquiteiro, gente. Eu vou mostrar pra vocês. É uma tenda de usar até em cama de casal. Sabe que tem aqueles mosquiteiros? Então essa é uma tenda. Falei, ah, vai servir muito aqui, viu? Eu pretendo colocar aqui os tijolos, fazer, sabe, uma camada de tijolos pra colocar em cima, porque é muito frágil, rasga muito fácil, né? Que é aqueles mosquiteiros que a gente usa mesmo na cidade. Então é muito frágil, rasga muito fácil. E o marido empolgou e saiu limpando ali, ó. Bom, gente, como eu já falei, aqui tem muito mosquito. Se vocês prestarem atenção, o carro tá ligado. E a Taelen e o Theo tá lá dentro do carro, porque os mosquitos carregam a gente. Tem muito borrachudo aqui, gente. Tem muito borrachudo, o pernilongo. Quem conhece o borrachudo? O mosquito borrachudo, gente, é um mosquito que ele suga o sangue da gente e chega a sair sangue no lugar que ele pica, sabe? Então é muito complicado. E quem mora em fazenda, rancho, sítio, né, chácara, sabe que tem muitos bichos, né, gente? Tem muitos bichos. E um bebê pequeno não dá pra ficar exposto. Não dá. Pode ser que dê uma alergia, alguma coisa, a gente não pode arriscar. Não é verdade? A minha filha tava gravando vídeo e batendo a mão nos mosquitos, que tava mordendo nela. Gente, é demais, é demais. Então, gente, eu tive a ideia de pesquisar. Eu falei, eu vou pesquisar se tem uma tenda mosquiteira. E tinha mesmo. Tinha mesmo. Pra quem ainda não viu, pesquisa pra vocês verem. Tem vários tipos. Tem até pra acampar. Então, gente, assim que eu colocar ele no lugar, eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar todo o processo. Gente, meu marido tirou isso aqui dali, ó. Tava debaixo do pé de Logan. Olha as formigas cabeçuda. As famosas cortadeiras, né? Acredito que tinha um ninho debaixo disso aqui. Eu vou até olhar. Minhas plantas estavam todas picadas. Acredito que são essas mesmas aqui que tava picando, viu? Eu vou olhar se não tem um ninho delas ali. Gente, tá muito sujo ainda. Muito sujo. Mas agora, tendo essa tenda mosquiteiro, eu vou ter mais tranquilidade de tá vindo pra cá. Não vou vir todos os dias. Vou vir a cada dois, três dias. Assim que der, né, gente? Eu vou tá vindo pra cá e vou tá fazendo aos poucos. Uma hora que eu trabalhar aqui, uma hora e meia, já tá bom. Aos poucos o trabalho vai rendendo, né? Vai ficando bom. Olha que linda, gente, essa dracena. Né? Então, aos poucos, eu vou conseguir ir limpando aqui. Meu marido tá empolgado ali ainda, gente. Continua limpando. Nossa! Olha, é tão bom, gente. Tão bom ver limpando, né? A maratona, assim, já começar a caminhar, ver as coisas se transformando. É muito bom, viu? É gratificante. Muito mesmo. Hoje o céu tá maravilhoso, gente. Agora, à tarde, né? Olha que lindo. Mas choveu a noite toda. A noite toda. Choveu bastante. Bastante mesmo. Aí, como deu uma trégua agora à tarde, a gente veio pra cá. Então, gente, a maratona da limpeza vai começar nesse cantinho aqui do Logan, que produziu abundantemente, maravilhosamente, gente. Que delícia de fruta. Elas estão maravilhosas. Uma pena que tá acabando, viu? Olha que delícia. Estão enormes. Olha aqui. Nossa, muito saborosa, viu? Muito doce. Então, aqui é o primeiro cantinho que vai ser transformado. Cantinho do Theo, vai chamar. O que vocês acham? Bem legal, né, gente? Olha que linda que abriu aqui. Olha que maravilhosa. linda, linda, linda. Perfeita, perfeita, gente. Gente, é muita coisa. É um pedacinho que limpa, dá muita sujeira, gente. Muita coisa. Muita coisa. Quero só ver o que vai dar quando limpar tudo isso, né, gente? É muita coisa. Muita coisa. Às vezes, eu vou pôr já um pouco pra cá, ó. Mas continua tendo muito mato, viu? Gente, aqui tá precisando muito de poda. Eu acredito que já tem um ano que não faz poda aqui. Eu não sei dizer exatamente. Mas brota muito, gente. É muito, muito broto. Não pode. Tem que tá tirando esses brotos, assim, ó. Isso aqui é um limão. Limão tai chi. E tem que tá tirando broto. Além do mato, ainda tem a brotação das frutíferas, gente, que tem que mexer. É muita coisa. Ó. Pulgão. Olha quanto pulgão. Tem muito pulgão. Não sei se tá dando pra ver. Tem muito pulgão. Olha quanto, gente. Tem bastante. Então, toda essa brotação, assim, tem que tirar, ó. Rouba a energia da planta, né? Da planta mãe. Então, tem que tá tirando. E é bastante, viu, gente? E cresce, viram galhos enormes e bem maiores do que a planta mãe. Então, é só pra tirar a energia, viu? Então, não precisa ter dó de tirar toda essa brotação. Não vi nem a lua. Eu não vi. Só tô aproveitando que eu tô aqui perto e tô tirando. É muita brotação. E fica bonito, né, gente? Quando fica bem... Bem... Cuidado, né? Essa brotação aqui, ó. É do enxerto. O cavalo que foi usado pro limão tai chi. A folha é tripla, tá vendo? Se esse broto aqui crescer, o tai chi nem vai pra frente mais, nem produz. Isso aqui rouba toda a energia. Tá vendo? Tem que ser tirado. Tem bastante brotação, gente, ó. Só que eu não quero. Aí eu vou tirando. E quando elas são novinhas assim, é bem facinho de tirar. Olha o tanto que eu tirei. Um minutinho. Tá vendo como rende? É bastante, gente. É bastante. Tem muito trabalho aqui. Muito trabalho. O limão também tá produzindo bastante. Bastante limão, gente. Que coisa boa, né? Quanta fartura. Limão caipira, né? Eu amo. Adoro limão caipira. Olha que delícia. Tem bastante. Olha que gostoso, gente. Maravilhoso, né? Olha como tá precisando de poda. Coqueiro ali com folhas velhas. Olha só meu pé de louro. Coisa mais linda. Maravilhoso. Lindo demais, né, gente? Essa planta aqui tá bem conhecida. Acho que cana de macaco. Tá florescendo. Muito lindo. Olha essas suculentas como cresceram, gente. Aqui no meio do mato. Olha só. Que maravilha. Lindo demais, né? É muito lindo, gente. Fico boba de ver como são resistentes. São plantas muito resistentes. Outras morrem muito fácil, né? Mas outras são resistentes. Maravilhosas. Olha essa aqui. Aqui parece que estiolou, né, gente? Mas não é, viu? É crescimento normal da planta. Vai caindo as folhas de baixo. Mas a roseta tá incrivelmente linda. Olha só. Olha só. Olha a semente da... É vinca, né? Ai, aqui, gente. Nasce pra todo lado também, viu? Olha o pé de pera asiática. Todo brotando. Lindo demais. Eu não sei se as formigas estão passando por aqui. Já tem folha aqui quebradinha. Essa aqui é a pera comum. Aquela amarelinha que a gente compra. Olha como brotou lindamente, né? Época de brotação. Os pés de maçã também já brotou. Muita coisa linda. Lá no fundo as mangas. As mangas estão dando bicho, gente. Tá assim as últimas, né? E devido a chuvarada, muita umidade, tá dando bastante bicho. Eu já não tô nem ganhando mais. Olha só que rosa mais linda, gente. Que perfeição. Coisa mais linda. Olha só. Enquanto meu marido vai trabalhando lá, gente, no cantinho, eu tô aqui mostrando pra vocês as coisas bonitas que tem aqui, né? Olha só que lindo. Que maravilha. Olha só. Tem tanta coisa bonita aqui, gente. Basta ter tempo pra olhar, né? E observar. É tão lindo, tão maravilhoso. Olha que lindo esse antúrio, gente. Olha só que lindo. Muito lindo. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Olha só. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha só quanto mato, gente. Muita coisa, muita coisa. Mas fica bom, né? Olha a diferença que já fez lá. O tempo já tá ficando um pouquinho fechado. O sol sumiu agora. Tá escondidinho ali, ó. Acredito que vem chuva mais tarde. E então, a gente vai acabar de limpar aqui. Vai acabar de limpar aqui, ó. E o tamanho da tenda, eu vou colocar tijolos. Pra não ter contato com o chão, né? A gente vai rastelar e vai colocar tijolos. Acredito que vai ficar muito bom. Vai ficar mais seguro. E em cima dos tijolos, a gente vai colocar um forro e depois a tenda. Vai ficar bom demais. Gente, vou usar esses tijolos aqui, que é daqui mesmo, reciclado. E vou estar usando eles lá. Vou estar usando, vou tirar de outros lugares que eu usei. Tem até ali na entrada do jardim. Vou tirar dali também e vou usar tudo aqui. Gente, o cantinho do tel tá ficando assim. Não vai dar pra terminar hoje. Já temos que ir embora, né? Já ficamos aqui um bom tempo. E agora temos que ir. Já começamos a catar os tijolos, né? Que tem por aí. Na próxima vez, eu continuo juntando. Até dar o tamanho da tenda. E mostro pra vocês, tá bom? No próximo vídeo, eu mostro a tenda. Fiquem de olho. E contem pra mim o que vocês acharam, gente. No cantinho do tel. Vai ser bem aqui. E tô muito feliz, viu? Já de ver a maratona caminhando. Tá chovendo bastante ainda. Mas aos poucos a gente vai conseguir pôr em dia. Né? Então, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, tá bom? E não esquece de ativar o sininho. Tá bom? Pra não perder os próximos vídeos aí dessa maratona. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.